Esse aqui é o Corolla Cross, o SUV que a Toyota acabou de apresentar na Tailândia e adivinha, vai ser produzido e vendido no Brasil logo mais. Ele usa a mesma plataforma, a mesma estrutura do Corolla vendido aqui e vai ter duas opções de motor, 2.0 flex e 1.8 híbrido. Neste vídeo a gente vai falar das proporções do Corolla Cross e também falar do design dele e também a gente vai explorar a cabine dele e você adivinhou, essa cabine aí tem muito do irmão Corolla. E eu também vou te contar quais serão os concorrentes do Corolla Cross e qual vai ser a faixa de preço dele. Primeiro vamos falar da plataforma, da arquitetura que esse carro usa. Ele usa a TNGA, que é a mesma estrutura, a mesma plataforma do Corolla que a gente tem aqui e também do novo Prius. Dentro da Toyota aqui no Brasil, esse projeto do carro é chamado 740D. Esse carro já vai começar a rodar em testes por aqui, para logo mais ser produzido na fábrica de Sorocaba e vendido aqui em 2021. E é claro, como ele usa a base do Corolla, ele vai aproveitar para usar o mesmo powertrain, o mesmo conjunto de motor e câmbio que a gente vê no Corolla. Então a gente vai ter um 2.0 flex de 177 cavalos acoplado a um câmbio CVT e também o conjunto híbrido que tem no Corolla híbrido, que é o motor 1.8 a combustão de 101 cavalos ligado a um par de motores elétricos que geram juntos ali 98 cavalos. Então aqui já dá para imaginar que o Corolla Cross, como é da família Corolla, deve seguir a nomenclatura do irmão. Então deve ter opção GLI, opção XEI e a versão Altis. E uma versão Altis híbrida e uma com o 2.0 mais completo. Mas antes de falar dos equipamentos que tem no Corolla Cross, e sim, eu vou te contar os equipamentos que vem nesse carro, eu quero falar um pouco das proporções, do tamanho dele, porque nas fotos aqui, nas imagens, talvez a gente não tenha uma ideia do tamanho dele. Ele tem 4,46 de comprimento e o entre-eixos ali é 2,64. E a altura dele é 1,62 e o porta-malas tem 487 litros. Então para comparar, ele é mais comprido, bem mais comprido que o Honda HR-V e também tem um entre-eixos maior. E comparando com o Jeep Compass, o Corolla Cross é mais comprido, também tem um entre-eixos maior, só que é 2 centímetros mais baixo. Então já deu aqui para entender o posicionamento dele. Ele vai ficar ali bem abaixo de preço e de posicionamento do irmão mais velho, o irmão mais chique dele, que é o Toyota RAV4, e vai brigar ali contra o Jeep Compass, que é o carro mais vendido do segmento. E por que a Toyota está fazendo isso? Porque a Toyota tem vários clientes que tem, que gastam na concessionária 150 mil reais num Corolla. Então faz sentido oferecer um Corolla Cross, uma opção SUV para esses caras que são fãs do Corolla. Mas se a gente for falar de design, dessa proporção dele é mais para SUV, crossover, não dá para ver muito de Corolla no design externo do carro. Se a gente prestar atenção ali na grade, ela segue o que a gente já viu no facelift da Toyota Hilux. Mas essa bocarra grande aberta para os lados e como se fosse abrindo uma boca bem larga para baixo. E se você olhar a parte do para-choque, ele também tem um aplique preto, uma parte de design que sobe, como se fosse um queixo subindo. E o que dá para ver ali, que a gente vê no Corolla que é vendido aqui no Brasil, são esses traços cortantes que tem, como se fosse o Czinho que tem ali nas extremidades do para-choque do Corolla. Você vê ali uma cunha na parte da lateral, são lembranças, mas não dá para você bater o olho e falar Ah, isso aqui é um Corolla. Tem muito mais de marketing no nome e na parte da estrutura do que realmente no design. Tanto que o farol da versão Cross do Corolla não tem aquele olhar afiado que a versão Sedan tem. Pelo menos ele manteve a lógica ali do azulzinho. Então a versão híbrida vai ter esse azul, vai ter uma outra parte interna do farol e as versões normais tem um farol parecido com o que a gente vê no Corolla. Então não tem esse aplique azul, não tem essa linguagem azul. E pelas imagens dá para ver que a Toyota deu preferência por um capô mais alto para realmente tentar dar mais um porte para o carro. Não quis fazer uma coisa muito minivan, muito crossover. Quis dar uma ideia de realmente isso aqui é um carro com raiz SUV. Quando a gente olha o Corolla Cross de lado a gente percebe que a Toyota quis fazer realmente uma assinatura do que é o carro, para ele ser facilmente identificado o que a gente encontra na rua. O paralama dianteiro e paralama traseiro eles têm essa cunha, essa volta que é bem marcante. Tanto que quando o carro foi anunciado eles usaram isso, esses traços para identificar o carro antes de mostrar completamente como ele era. Ele tem opções de roda 17 e roda 18. E se a gente vê ali a área em vidraçada, vê que ele tem área em vidraçada grande, ou seja, ele não optou por um design mais cupê, sei lá, como um Volkswagen Nivus. Ele realmente tem uma área em vidraçada maior. E ele tem um truque ali, que é um truque de design, que tem um elemento ali logo na extremidade, no encontro da coluna com o teto, para fazer um teto flutuante. O teto é separado visualmente quando a gente olha o carro pela lateral. Todos os truques para tentar deixar o carro mais interessante visto de lado. E também chama a atenção ali na lateral esse spoiler, essa parte de cima do teto que vai crescendo junto, que antes era uma coisa assim, que você tinha que comprar separado nos carros. E hoje todos esses SUVs, crossovers, vem com ele de série, porque ele compõe muito bem e tira um pouco aquela cara de sem graça do carro, o SUV. Então ele dá uma acelerada nas linhas de cima do carro, deixa o carro mais bonito. Então hoje é praticamente obrigatório um SUV, um crossover ter isso. Quando a gente vai ali para a traseira, a gente percebe que as lanternas perderam a ousadia que a gente viu ali na frente, aquela bocarra, então elas são mais simplesinhas. O destaque ali fica por esse vinco bem marcado que tem na tampa do porta-malas e que vai para os lados assim e invade o para-choque, fica bem marcante. De novo, nas imagens ali a gente não dá para entender muito bem esse jogo de luz e sombra, você vai ficar ao vivo, vai ficar bonito. Mas dá para ver na foto ali que é bem marcante uma coisa para dar personalidade nessa parte de baixo do carro na traseira. Então antes de ir para o interior do carro, eu quero te fazer duas perguntas. A primeira delas é o que você achou do design externo do Corolla Cross? Você gostou? Achou que tem a ver com Corolla? Será que eles só colocaram o nome Corolla lá porque vende? Porque eu realmente achei que o design não conversa muito com Corolla. A gente tem os elementos da Toyota ali, sim, mas eu não olho e vejo um Corolla Cross ali. Se ele fosse mais parecido com o Corolla, seria melhor? Ou é bom ele ser bem separado em design? Deixe sua opinião nos comentários. E a minha segunda pergunta é, você já é inscrito aqui no meu canal, não estou na pista? Agora são duas da manhã, eu estou gravando porque esse carro foi mostrado quarta-feira agora, dez da noite e eu quero que você veja esse vídeo agora na quinta-feira de manhã. Então estou gravando agora, vou editar agora de madrugada e eu adoro fazer isso. E para você me ajudar a continuar fazendo isso e levando informação para vocês, eu só preciso, só te peço que você se inscreva. Você vai ajudar pra caramba. Quando a gente entra nesse SUV, aí sim, a gente tem uma forte sensação que a gente está dentro de um Corolla. Observa o painel. O painel tem essa divisão em dois andares, uma parte mais escura, uma parte mais clara. E esse elemento de metalizado que corta, divide visualmente, ele nas pontas, ele faz uma dobrinha para baixo e sobe para fazer justamente as saídas de ar na ponta. A tela do multimídia, ela fica ali no meio, em destaque, pousada ali sobre uma base em black piano que também tem a saída de ar. Eles são tão semelhantes que eu vou mostrar para você agora uma imagem do Corolla Cross e do Corolla vendido no Brasil, para você ver como a cabine do carro é muito parecida. Esse volante com essa almofada e esse formato da manopla, também a manopla de câmbio do câmbio CVT, são praticamente iguais entre os dois Corolla. A gente só percebe ali no console que ele tem dois elementos retos ali. No Corolla brasileiro ele dá uma volta, mas ali ele é mais retinho no Corolla Cross. Quando a gente vê o painel de porta, a parte da maçaneta ali, também aquele buraco mais ovalado, é bem parecido com o Corolla brasileiro. Só ali a parte que você coloca o braço, que ele tem uma parte reta. E aqui no nosso Corolla é uma peça mais curvilínea, como se fosse uma curva. Mas ali no Corolla Cross ela é mais reta. O formato geral do banco ali, as peças de couro, o jeito que elas estão costuradas, são iguaizinhas, tanto no Corolla brasileiro quanto no Corolla Cross. E tudo isso que eu estou falando de ser parecido, faz sentido. Primeiro, é a mesma família de carro, então você quer que ele pareça um Corolla. Isso também tem a ver com escala. Você quer ter carros que são da mesma família e tem componentes parecidos, fornecidos pelo mesmo fabricante terceirizado, para você ter uma escala de custo. Então, a Toyota está fazendo algo que várias montadoras têm feito há muito tempo, a gente cansou de ver por aí. Então, faz sentido eles usarem mesmo os bancos, mesmo volante, mesmo manopla. Desde que seja de boa qualidade, como é do Corolla, está tudo bem. O espaço no banco traseiro parece que é bom, a gente só está vendo as fotos, é claro. E o legal do encosto traseiro é que ele pode ser reclinado em 6 graus. Então, você vai ter também essa opção de quem está no banco de trás, ter um pouquinho mais de reclinamento ali para uma grande viagem. E também a parte do espaço para a cabeça vai ser melhor, naturalmente vai ser melhor que no sedã, porque tem mais espaço mesmo. O SUV, ele consegue entregar isso. Bom, agora vamos falar de equipamentos. É meio lógico que ele vai ter tudo de série, direção de série, vidro elétrico, a parte do ar-condicionado, tudo de série. O que eu quero falar aqui é das coisas que ele vai ter a mais nesse segmento, que alguns SUVs não têm, alguns estão tendo, mas que o Corolla Cross vai acrescentar no line-up dele, trazendo coisas que são do Corolla. Então, ele vai ter o Toyota Safety Sense, que é aquela câmera, todo aquele sistema de radar também, para ele evitar uma colisão. E ele também tem o controle de velocidade adaptativo, o famoso ACC, ele também tem. Ele também tem o sistema de alerta de faixa. E esse sistema adaptativo, ele também conversa com a parte de identificação e manter o carro na faixa, porque ele é proativo. Todos esses equipamentos a gente já viu, por exemplo, no RAV4, já viu no próprio Corolla. E agora a gente vai ver nesse novo SUV, nessa proporção e nesse carro que a Toyota ainda não tinha. A Toyota não tinha um SUV que brigava nessa faixa de preço, uma faixa de preço que tem muito cliente. E a Toyota nunca teve um produto, agora vai ter. E ele, lógico, vai ter aquele alerta de ponto cego, vai ter também aquele alerta de tráfego cruzado, sabe? Quando você está saindo da vaga, você não consegue ver quem está passando, ele vai te alertar e vai frear o carro. Ele vem com 7 airbags e a gente pode esperar que ele vai ser um carro seguro, porque essa base de NGA é uma base que vai bem nos crash testes. Então, vamos torcer para ele ir bem em crash testes também, ser um carro seguro. O multimídia dele tem uma tela de 9 polegadas e vai aceitar o Apple CarPlay e vai ter a conexão T, T-Connect, para você conectar seu celular Android. Ah, pessoal, e muito do que eu sei do Corolla Cross, ou quase tudo, é porque eu venho acompanhando lá no site Autos Segredos, que é do meu amigo Marlos. Ele já fez até um episódio comigo lá no meu podcast, falando sobre essa vida de segredeiro. Então, sigam lá o site, o autosegredos.com.br, para vocês ficarem por dentro de tudo o que está acontecendo nos bastidores, nos Segredos Automotivos. A Toyota já tinha feito um anúncio oficial que ela ia investir R$1 bilhão na fábrica de Sorocaba, justamente para modernizar a fábrica e chegar um novo produto, que é justamente um SUV na base TNGA. E agora tudo indica, vai ser justamente esse Corolla Cross, que tem um nome muito forte, tem toda a parte de sinergia com a plataforma do Corolla, que já é feito no Brasil. A gente já tem a parte do híbrido flex também. Então, para você fazer esse carro no Brasil, é um processo mais rápido. Com todo esse problema que a gente teve de pandemia, de Covid, atrasou um pouco, mas o carro deve sair no ano que vem, fabricado no Brasil, fabricado em Sorocaba. E para concorrer justamente com quem? Quem são os concorrentes do Corolla Cross? Quando a gente fala de concorrentes no Brasil, o pessoal tem uma tendência de olhar só a carroceria. Ah, o SUV, como é um Corolla Cross, um SUV, só vai concorrer contra os SUVs A, B e C. Antes de falar quais seriam esses SUVs, é bom lembrar que esses carros concorrem muito com sedãs também ali nessa faixa de preço, porque o cliente de sedã e de SUV, só aquele mais hardcore de sedã vai ficar com o sedã, mas o pessoal, tem gente que migra de sedã para SUV, vai e volta a depender da oferta de equipamentos e especialmente da marca. Porque essa faixa de preço, esse segmento de SUV que bomba, a Toyota não era presente. Então, capaz que tem muito cliente de Toyota que quer um SUV da Toyota e talvez não compre um SUV da concorrência, mas quando chega um SUV da Toyota, o cara compra. Então, aqui os concorrentes seriam todos os SUVs, os carros que tem ali entre 110 e 150, 160 mil reais. Imaginando que esse carro vai chegar só o ano que vem, eu estou pegando justamente o range de preço aqui do Corolla de sedã. Como ele vai ser a mesma base e deve tentar pegar o mesmo tipo de cliente, ele deve ter esse range aí de versões, já que ele é feito no Brasil, não vai ser importado, vai ter mais flexibilidade de entregar várias versões. Então, ele deve partir ali de 110, 150, 160 mil reais. E aí, cara, ele pode brigar até com o T-Cross, T-Guan, pode brigar com o HR-V, pode brigar, vai brigar com o Jeep Compass, pode brigar até com o Equinox ali, porque o Equinox hoje tem uma versão de 135 mil, pode ser alguém que queira justamente um híbrido, então só vai ter a opção ali de poder levar o Corolla Cross. Então, fica uma briga muito boa ali no meio, porque vai ser um outro tipo de opção. Você vai ter o 2.0 Flex com uma proposta mais tradicional, motor aspirado, Flex com injeção direta, câmbio CVT, e você vai ter entrado no segmento de um SUV híbrido. A gente tem visto muito SUV turbo, e agora você vai ver um SUV híbrido, já com todo o know-how da Toyota, com o Corolla híbrido, um carro que tinha uma previsão de vendas, assim, conservadora, e o share, ou seja, a fatia de Corolla híbrido dentro da linha Corolla, é maior do que a Toyota esperava. Então, imagino que eles também vão investir no Corolla Cross para vender bastante híbrido, que é uma tecnologia que está chegando com força aqui, e acho que nos próximos anos, a gente vai ver em segmentos mais acessíveis. Aqui do lado tem mais dois vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir. Também aqui tem minha carinha para você se inscrever no canal, e aqui o botãozinho do Blitz, que é o meu podcast, que está lá no Spotify, e também aqui no YouTube. Então, me acompanhe lá. Valeu!